Salve, salve, amiga e amigo ligado no canal A Mil Por Hora com o Rodrigo Matar, tudo bem com vocês? Estamos trazendo mais um vídeo inédito, mais um conteúdo inédito para você que acompanha o canal, para você que está inscrito e para você que está chegando agora a todos vocês, meu muito obrigado. Sem mais delongas, o assunto desse vídeo que a gente está apresentando aqui é o Campeonato Mundial de Andurança, que está indo para um momento maravilhoso com vistas ao Campeonato de 2023. Eu digo por quê? Porque nós teremos o regulamento de convergência entre Hypercar e LMD8 e também por conta do centenário das 24 horas de Le Mans. Então estamos aguardando com grande expectativa se haverá choque de datas entre o maior evento do WEC e o Campeonato Mundial de Fórmula 1 e quem sabe a gente vai acabar vendo algum piloto da categoria máxima andando em algum carro, em algum Hypercar no próximo ano. Inclusive nesse que vocês estão vendo no vídeo a partir de agora e que ontem foi revelado, ainda camuflado. Mas olha o que já deu para ver de diferente desse carro, não é brincadeira não. Aí está o Ferrari Hypercar dando os seus primeiros giros no circuito particular da marca de Maranello em Fiorano, próximo a exatamente a sede da equipe em Maranello, na Itália. Carro guiado nesse primeiro teste por Alessandro Perguidi e por Niklas Nilsson. Ainda sem codinome definido, essa Ferrari Hypercar vai usar o motor do modelo Daytona SP3, que é um modelo exclusivíssimo, é um modelo de rua ultra esportivo, com uma mecânica V12 6,5 litros, 840 cavalos líquidos na versão de rua e certamente essa reversão será um pouco mais mansa, porque esses motores de endurança são feitos para trabalharem numa rotação mais baixa. E logicamente, trabalhando com a questão da faixa útil e diminuindo a força motriz da unidade V12, ainda há um sistema híbrido que tem que ser combinado com a unidade propulsora a combustão, que será movida a combustíveis sintéticos, como é o regulamento do EEC já desde esse ano de 2022. Então, esse motor de aspiração normal mais sistemas híbridos, teoricamente, proporcionaria uma potência aproximada de 1.200 cavalos. Só que isso não existe por força do regulamento do EEC, que limita a 1.000 o uso da potência somente nas 24 horas de Le Mans. Você tem que trabalhar com a potência mais os sistemas híbridos na faixa de 600, 700 cavalos nos outros eventos do Campeonato Mundial de Endurança. Então, isso aí foi algo com que a Ferrari teve que trabalhar na gestão mecânica e, logicamente, na concepção do carro, que passou primeiro por testes e simuladores, por banco de provas, esse motor trabalhou em unidades de dinamômetro, trabalhou em dinamômetro de rolo e o carro, já construído o primeiro, foi fazer o seu rollout, o seu check-down, dentro do cronograma previsto. Muita gente se perguntava, ah, mas a Ferrari Hyper-K vai sair quando? Porque o Porsche 963, que a gente já viu oficialmente apresentado, já se sabe quem são os pilotos, já se sabe quais são, até as equipes clientes, JDC Miller, JT e provavelmente a Dempsey Proton, a Porsche, ela trabalhou muito rápido no conceito do LMD, muito rápido mesmo. Claro, ela partiu de uma base existente, de um protótipo já homologado, que é o Highland Ultimatic, já atualizado para 2025, e a Ferrari veio do risco de computador do zero. Sai do zero com esse carro, que apresenta soluções estéticas aerodinâmicas, que eu diria que são muitíssimo interessantes. Se a Toyota fez um carro com uma asa traseira, absolutamente convencional, e a Peugeot, primeiro apresentou há um ano atrás, exatamente há um ano atrás, o 9X8 sem a asa traseira, e a posteriori colocou dois mini defletores na parte traseira do protótipo, que estreia, inclusive, esse domingo, nas 6 horas de Monza, olha o aileron traseiro da Ferrari. Ele tem um deck embaixo, se vocês podem notar nas imagens, ele tem um deck embaixo, a fluxo dinâmica do ar, ela não é atrapalhada porque o carro não tem saliências, não tem reentrâncias, e tem, ao que parece, um aerofólio triplo, na parte de cima, porque tem a barbatana coligada com o que parece ser uma mini asa, e duas asas. Duas partes, a asa é dividida, é uma asa triplana, é uma asa tripartida nessa Ferrari Hypercar, então é um carro de soluções estéticas muitíssimo interessante, e que bom que os engenheiros, que bom que as fábricas, que bom que as equipes estão pensando fora da casinha, porque o automobilismo é assim, gente. Quando a gente via a Fórmula 1 com carros, onde a gente dizia, joga uma lata de tinta branca nos 20 carros da Fórmula 1, você não vai saber qual é qual. E hoje os carros da Fórmula 1 têm essa identidade. Esses protótipos LMDH, esses Hypercars, eles estão mostrando que têm identidade. O Glickenhaus é um carro muito interessante, eu gosto da proposta do Glickenhaus, achei a proposta da Peugeot extremamente inovadora, se vai dar certo é outra história. Esse Ferrari está com pinta de ser um carro muito interessante também na parte tética, o Porsche já é um carro com uma outra filosofia, e a Toyota já tem que começar, acredito eu, a pensar diferente para o seu novo carro. Não é possível que a Toyota não esteja pensando, ao ver a Peugeot fazer o que fez, e a Ferrari trazendo esse carro aí, que a Toyota sente nos louros de um título que ela conquistou no passado, sem oposição alguma, porque o BOP claramente lhe foi favorável, mas a partir de agora em Monza é que a gente vai ver como é que a coisa vai caminhar, porque a Peugeot tem também o conceito híbrido. Há diferenças, claro, de peso, de potência, e também da velocidade do acionamento do sistema híbrido. A Toyota vai acionar a 190 por hora em Monza e a Peugeot a 150, quer dizer, 40 quilômetros antes de vantagem, a Toyota vai ter uma desvantagem em relação a isso, em relação à marca francesa, mas não é possível que a Toyota esteja satisfeita com o GR-010 Hybrid, e não deve estar, e não tem que estar. Então ela tem que se mexer, e provavelmente o GR-020, já deve estar sendo concebido pelo John Litchens, pelo Pascal Vassilon, pelo Rob Lupin, não é possível que a engenharia da Toyota esteja satisfeita com o que está acontecendo. E outra coisa, a tendência que nós vejamos, outros carros mais arrojados ainda, partindo de bases, mesmo de LMD-8, a gente viu o Cadillac, que, desculpem, parece ser um carro também muito bem concebido, o Acura, ainda que no primeiro croquis, ele parece também muito arrojado, a BMW V8 Hypercar, LMD-8, desculpem, também parece, à primeira vista, um carro muito bem nascido, mas é lógico que a gente só vai poder ver o quão eficientes são esses carros, andando, nos testes, e propriamente no confronto direto, que se antevê sensacional, tanto na IMSA, quanto no FIAWEC, eu estava fazendo uma projeção, de 12 a 15 carros Hypercar, para o Campeonato Mundial de Endurance, ou para as 24 horas de Le Mans, de 2023, e eu fui surpreendido com a notícia do Daily Sports Car, que uma marca que, para mim, me diz respeito ao tempo que Dondon jogava no Andaraí, que é a italiana Isotta Fraschini, que é a Isotta Fraschini, que assim como a Hispano Suíça, a Bugatti, e tantas outras do passado, de um passado muito distante, que é a Isotta Fraschini, está com o projeto de Hypercar para a temporada 23, agora, se vai sair do papel, são outros 500, só que vejam, quem dizia que o Endurance estava com os dias contados, olha, engole essa, porque, é a nova era de ouro do Campeonato Mundial, também puderam, Toyota, Peugeot, Ferrari, Porsche, Cadillac, Sonueck, cinco construtores de respeito, fora Acura e BMW, vem Alpine, que é Renault, e vem Lamborghini para 2024, e provavelmente outras marcas do Grupo Estelantes, podem pintar futuramente, fora construtores independentes, como a Isotta Fraschini, que está aí com o seu projeto, vamos ver se sai do papel, fora a Glickenhaus, fora a Vanwall, com a Bycolos, que já tem o carro pronto, só precisa ser homologado, e aceite para correr em 23, e outros projetos, lembra do Aston Martin Valkyrie, por que não voltar com ele? Seria bom, seria muito melhor para a companhia, para a Aston Martin, do que ver Vettel e Stroll, largando da penúltima, da última fila do grid, como aconteceu no GP da Grã-Bretanha, do último domingo, Aston Martin, realmente, acho que não tomou a decisão correta, de sair do Endurance, e investir pesado, na Fórmula 1, mas enfim, é a filosofia do Lawrence Stroll, acha que vai dar visibilidade à marca, azar o dele, paciência, eu não sou o Lawrence Stroll, se eu sou o Lawrence Stroll, eu teria mantido a Aston Martin, no lugar de direito dela, e a Ferrari, claro, aproveitando a questão, da implementação do teto de gastos, para pegar o seu orçamento, que é fabuloso, que é portentoso, e investir pesado no WEC, lembrando que o running, será feito pela F-Corse, que já é responsável, há muito tempo, pelos programas de GT, das principais categorias, do GT World Challenge, agora não mais, agora é a Iron Lynx naquele campeonato, mas no FIA WEC, sempre foi a F-Corse, inclusive com o protótipo LMP2 de cliente, esse ano para o François Perrudo, esse carro foi testado, por vários pilotos, Pierre Guidi, Miguel Molina, Antônio Fuoco, David Rigon, menos pelo Daniel Serra, dos pilotos do programa GT, e claro, o Niklas Nilsson e o Alessio Rovera, estiveram também, nesse teste, a Ferrari está selecionando os seus pilotos para 2023, deve escolher os pilotos profissionais da equipe, de GT Competizione, que é gerenciada pelo Antonello Coletta, mas eu não me surpreenderia, se não houver uma coincidência de datas, entre a Fórmula 1 e o FIA WEC, que o Charles Leclerc, ou o Carlos Sainz mesmo, ou o Antônio Giovinazzi, acabassem participando das 24 horas de Le Mans, vamos aguardar, certo é, que a Ferrari está aí, finalmente saiu, o projeto Hypercar, esperemos e aguardemos, pelo nome, desse bólido, que é inovador, aerofólio com três partes, deck traseiro, vocês viram, as linhas arrojadas, desse novo carro, tomara que seja, tão competitivo, quanto é bonito, e, espero, vermelho, quando for apresentado, certamente o será, para a temporada 2023, do Mundial de Endurance, marcando, meio século depois, a Ferrari, voltando com a equipe de fábrica, desde que José Carlos Patti, e Arturo Merzario, chegaram em segundo, para Gerard La Russie, e Henri Pescarolo, na edição do cinquentenário, das 24 horas de Le Mans, a gente se vê numa próxima, e domingo, 7 horas da manhã, 6 horas de Monza, ao vivo, com narração em português, aqui no canal, a mil por hora, com Rodrigo Matar, um abraço, e até a próxima, tchau, tchau. E aí